São 90 metros de um mural, um painel em azulejos, que passam a constar na carreirinha, mesmo aqui às portas da cidade de Angra de Heroísmo. São fragmentos da história desta comunidade, que obviamente não se podem contar apenas neste espaço, uma história com mais de 450 anos. Mas alguns dos pontos altos estão então aqui, são 26 retratos, por assim dizer, desde a colonização de São Bento até às crianças, que representam o futuro. Quanto aos azulejos em branco, são os outros fragmentos de histórias que ficam por contar. A presença de militares franceses, as touradas à corda, os impérios, a construção da Igreja Paroquial, o poeta João Vidal e o cabo dos Forcados, João Hermínio, são alguns dos retalhos que constam no mural, tal como a chegada de Dom António Prior do Crato. Ele não desembarcou em Angra, desembarcou na vila de São Sebastião e veio a cavalo de São Sebastião para Angra. E a nobreza de Angra e a Câmara de Angra vieram recebê-lo aqui, porque aqui era o limite oficial da cidade. Isto aqui eram os portões de São Bento e foi ali nos portões de São Bento, que seriam sensivelmente onde agora está a ermida de São Lázaro, que o rei foi recebido. E aí havia grandes suspeições, estávamos num clima de pré-guerra civil, sobre a fidelidade de alguns dos nobres angressos. E então o rei resolveu dar uma lição recebendo uns escravos negros que lá estavam e não recebendo alguns dos nobres, basicamente dizendo quem está comigo e quem não está. O que seria apenas o reforço de um muro e o seu alindamento com um pequeno painel tornou-se numa empreitada maior, o juntar de duas vontades. Temos a tradição, desde que estou aqui na Câmara, de mais ou menos 3, 4 vezes por ano visitarmos todas as freguesias, fazemos uma reunião entre a Câmara e o Executivo da Câmara e da Junta de Freguesia, em que basicamente o que se faz é discutir as questões das freguesias, o que é que se quer fazer e como fazer. E surgiu aqui uma questão que tinha a ver com... o início disto foi muito modesto, tinha a ver com segurança, porque as casas que estavam lá em cima não tinham as fundações ao nível que deviam ter, porque esta estrada, aliás olhando aqui para o outro lado da rua percebe-se, esta estrada foi escavada nos anos 60 e ficou mais baixa do que era inicialmente, ela estava ao nível daquelas portas ali e não se fez um muro de contenção com as condições que devia ter. E perante a necessidade de fazer um muro de contenção, dizem, então já agora façam isto de maneira que possa suportar aqui uma memória de um evento que foi marcante para a história da ilha, que foi a recepção que foi aqui feita, aqui um bocadinho mais adiante, que foi aqui feita ao Rei Dom António quando ele pela primeira vez chegou aqui à Testeira. Para já foi uma grande ambição da nossa parte enquanto Executivo da Junta de Freguesia de São Bento. Há quando as comemorações dos 450 anos da freguesia, nós decidimos que teríamos que deixar um marco pelo número que neste momento estávamos a comemorar, que eram os 450 anos. O que nós decidimos na altura foi fazer o mural, utilizar uma parede que estava completamente empobrecida e que carecia de alguma forma e que ficasse aqui um marco que todas as pessoas que entrassem aqui na cidade também conseguissem presenciar um pouco de nós. O verde e o vermelho em tons diversos a imprimir no trabalho as cores da heráldica da freguesia. José João perdeu a conta aos azulejos que compõem o painel. Foi um desafio imenso. A obra foi um desafio. Eu trabalho principalmente em escultura e em pintura a óleo e acrílico. Eu trabalho nas artes plásticas há muito tempo, mas um painel dessa dimensão já tinha tido contacto com o azulejo em pequenas coisas. Foi um desafio enorme, um trabalho de um ano e meio para conseguir fazer deste todo o trabalho de pesquisa histórica para aqui ser retratada. Todo o trabalho de desenho deste painel, que foi primeiro todo feito uma maquete para depois ser reproduzida aqui. E depois todo o trabalho de pesquisa técnica para fazer este trabalho, porque isto não é uma pintura da azulejaria tradicional. Temos que utilizar um pigmento em cima de cada tijolo para dar o colorido. Isto não são tijolos coloridos, são tingidos tijolo por tijolo e pintados à mão antes da cozedura. Portanto, todo esse processo foi um processo que teve que ser apreendido e testado para conseguirmos fazer isto. Portanto, é um trabalho muito grande e de muitas horas e de muito estudo para chegarmos aqui a esse final. Uma história obviamente incompleta e com muito ainda para ser escrito. Uma história que obviamente não pode ser contada na atualidade porque são mais de 450 anos. Daí os azulejos brancos? Sim, os azulejos brancos são mesmo isto que você diz. Portanto, é impossível contarmos toda a história. Cada azulejo em branco é de alguma forma um fragmento ou algo que não está ali representado e que alguém se identifica com algo da história que não está pintado aqui no painel. E o branco representa mesmo isto. São para que as pessoas olhem para ali e quase que seja um espelho de alguma coisa ou que viveram ou que sabem ou que conhecem da história mas que ali não está. E também remete-me mesmo para isso. Portanto, não podemos contar toda a história. São fragmentos. E os que não estão representados estão representados com o branco. Tal qual como no fim o painel termina com as crianças que são o futuro e com uma parte do painel que não está pintada. Está de alguma forma à espera de ser escrita que serão essas crianças que no futuro irão continuar a escrever essa história. O painel de azulejos e a necessária intervenção de reforço do muro totalizaram 67 mil euros suportados pelo município. É graças às parcerias entre a autarquia e diversos organismos do Conselho que as obras se vão fazendo. Atualmente, cerca de 100 estão a decorrer. Nós todos os anos abrimos um período de candidaturas. Aliás, também aproveito para anunciar que começa já no dia 15 do mês que vem. Portanto, estamos a cerca de um mês da apresentação de candidaturas. Quando essas candidaturas são aprovadas, as instituições têm que fazer as obras e fazem-nas. E isto permite uma muito melhor aplicação de fundos e uma eficiência muito maior na gestão do próprio município porque nós não acumulamos as obras todas, vamos repartindo. E por isso é que vamos tendo sempre em todas as fraisinhas coisas aqui e ali que vão aparecendo feitas. E isso é um trabalho muito importante que é feito pelas juntas e pelas casas de povo, pelas paróquias, pelas sociedades filhares, enfim, por todas as instituições de freguesia que se empenham em fazer o melhor com os fundos que o município vai disponibilizando. A inauguração do mural na Carreirinha foi um dos momentos do programa das comemorações do dia da freguesia de São Bento que decorreram em meados de agosto. Atividade física, futsal, sessão solene com entrega de distinções em instituições e individualidades, conferência sobre a presença de surianos no Brasil, apresentação de livros publicados por autores com ligação a São Bento, cinema ao ar livre, primeiro trail do Murião, Eucaristia, almoço de convívio e inauguração do Parque de Estacionamento da Zona de Lazer da Mata da Esperança, tal como havia ficado prometido em 2023. Nós continuamos com todos os nossos projetos intermãos. Nós recentemente apresentamos um projeto para a construção de dois campos pádel aqui na freguesia. Estamos com um projeto também a decorrer. Portanto, nós temos o verdadeiro empenho que nós, passado um ano, nós conseguimos também implementar este grande projeto aqui na freguesia. Paralelamente com estes projetos, estamos com inúmeros projetos neste momento a decorrer, quer ao nível de habitações, quer de ponto de vista sociais, quer de ponto de vista através do programa Primeiro Direito. Estamos com cerca de 23 habitações também com estes projetos a decorrer. Neste momento também estamos com um projeto aqui para o Largo de São Bento. Portanto, vamos intervir também aqui neste projeto. Estamos neste Largo, melhor dizendo, estamos a finalizar o projeto das águas e esgotos, de forma a que nós reformularmos aqui este espaço onde nós nos encontramos, criar mais estacionamento, criar outras acessibilidades, fazer com que realmente aqui o trânsito funcione de forma diferente. São Bento, uma freguesia às portas da cidade de Angra de Heroísmo, que vai valorizando e imortalizando a sua história. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau.